O grande brasileiro que te empresta o nome ao ardor do pioneiro É preciso que se some a luta e o valor de um povo capaz Que com honra e destemor constituiu vencesla atrás Novo horizonte, o teu nome primeiro Já nasceu forte e pujante neste recanto espitaleiro E no planalto do lado és o mais lindo que há Venceslaubras, és filho amado do gigante Paraná Venceslaubras, minha terra querida Onde o labor, o amor e a paz Encontram sempre guarida Adorado rincão És meu bem-querer Moras em meu coração Só por ti quero viver Novo horizonte, o teu nome primeiro Já nasceu forte e pujante neste recanto espitaleiro E no planalto do lado és o mais lindo que há Venceslaubras, és filho amado do gigante Paraná Venceslaubras, sí, amado do gigante Paraná Filsaurubras Крас一 Han